Fala galera, eu sou o professor Asli de Filosofia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Super Resolve, hoje com a prova do ENEM 2017, logo segunda aplicação. Preste bastante atenção, parece repetitivo, mas é para confirmar com você como o ENEM ele cobra de você sempre as mesmas questões. Então não tem que arrancar os cabelos, fica tranquilo que você consegue tirar de letra essa prova. Veja, por que eu estou dizendo isso? Já não é a primeira vez que eu chamo a atenção de vocês, cuidado com o contexto histórico da filosofia, é isso que o ENEM quer saber principalmente de vocês. No vídeo de hoje a gente vai estar discutindo sobre um período chamado de filosofia helenística, tá bom? Esse período de filosofia helenística é aquele momento, por exemplo, que a Grécia foi dominada por Alexandre o Grande, líder, por exemplo, do Império da Macedônia. Beleza? Tudo certo? Veja, a Grécia, principalmente o período anterior, que nós chamamos de período clássico, é um período marcado, principalmente discussões de teor político, da vida napólis, da virtude e tudo mais. No período helenístico, já dominado por Alexandre o Grande, há discussões em torno da noção de felicidade. Felicidade, prazer, tipo assim, sofrimento. São discussões... Sofrimento. São discussões de muito mais de uma perspectiva individual. Eu estou falando tudo isso para a gente poder contextualizar aqui. Agora veja só, depois de toda essa introdução. É um texto do Epicteto, na verdade, e ele coloca exatamente assim, ó. Jamais a respeito de coisa alguma digas, eu a perdi, mas sim eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Logo de cara, o comando já te diz, se você não sabe quem é o Epicteto, o comando já te diz o que ele está colocando, ó. Uma característica do estoicismo. E qual característica do estoicismo estaria presente na filosofia do Epicteto? Gente, explicar o mundo com números é uma característica, por exemplo, pré-socrática. Na verdade, está falando aqui sobre o Pitágoras, né? Identificar a felicidade com o prazer. Estamos falando do helenismo, mas estamos falando do Epicuro. Beleza? Aceitar o sofrimento com serenidade, no final das contas, se a gente puder colocar na verdade, é exatamente a característica dos estoicos. Para um estoico, a grande posição que você deve ter é uma posição de indiferença em relação às coisas. Porque, na verdade, você tem que lidar com aquilo que está ao seu alcance. As outras e demais coisas fogem desse controle. Ou seja, eu devo aceitar esse sofrimento. Ou o sofrimento ou as benesses da vida. Devo aceitar tudo com serenidade. Veja, aquilo nunca foi meu. Eu usei por um tempo como hospedaria, como ele coloca, e depois foi restituído. É essa postura serena, indiferente, entre aspas aqui, que leva, por exemplo, um estoico. Então, questionar o saber científico é uma discussão completamente distinta desse período. E considerar as convenções sociais com desprezo, desprezo, assim como a gente respondeu em outra questão, também é uma palavra que foge muito da nossa discussão. Consequentemente, falso. Beleza? Sendo assim, falou do estoicismo, aceitar com serenidade, não só o sofrimento, mas o seu destino, é uma das proposições mais importantes. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tirado sua dúvida. A gente se vê na próxima. Valeu, gente! Tchau!